O que é o Antenor? 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 Outro amigo, Antenor? Desculpa, eu não tenho como saber. Ana Luísa. Tá me reconhecendo? Não, André. André, filho da sua amiga, Lili. Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, mas o que aconteceu? André, será que você pode me ajudar? Eu tenho que saber pra onde o meu marido viajou. Tudo resolvido. Essa é a vantagem de ser diplomata numa hora dessas. Falei lá dentro que era segundo secretário e tive acesso a todas as informações. Eu pedi que eles checassem todas as partidas em busca do nome do seu antenor. Ele embarcou pra Cancun. Faz 20 minutos que o voo saiu. Cancun? Pois é, eu também achei estranho. Você falou que iria pra Frankfurt, não é isso? Quem vai pra Frankfurt não tem a menor necessidade. Ana? Ana, peraí. Espera aí que eu vou pegar um copo d'água pra você, tá? Fica aí. Cancun? Fica aí. Dona Ana, eu posso ajudar? Eu tô percebendo que a senhora não tá muito bem. Mano, e eu estou assim porque eu não consegui entregar a pasta. Ah, é a pasta. Certo. A senhora vai voltar pra casa? Vou. Me leve pra casa, sim. Não. Eu ia ver uma exposição de pintura e eu vou ver. Eu vou lhe dar o endereço. Certo. E aí Obrigado.